Por favor me diz quem é você, que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome, quero te conhecer Só você meu bem me liga, eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida, fica do meu lado Diz quem é você, quem sabe a gente se entende Será um prazer, eu vivo tão calente Meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando, meu bem é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando, desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Namorada só que não parece o meu castigo, falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando, meu bem é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando, desliga e vem depressa pro meu coração Por favor me diz quem é você, que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome, quero te conhecente Só você meu bem me liga, eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida, fica do meu lado Diz quem é você, quem sabe a gente se entende Será um prazer que eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando, meu bem é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando, desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando, meu bem é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando, desliga e vem depressa pro meu coração Resalta a samba Meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Vai lá abraçar as meninas lá